Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, como o dom de Deus no caminho deste tempo pascal, fecundando nossos corações com o amor de nosso Deus, ao redor da amada Mãe Maria, celebrando hoje o quarto dia da novena, que nos prepara para a festa de Pentecostes, chamados a crescer na consciência de que o nosso caminho não será fecundo e não será na direção certa, se não pela ação do Espírito Santo de Deus, celebramos hoje o dia de São Matias Apóstolo. Somos interpelados para o entendimento e vivência de nossa fé, sempre obedientes e confiantes em Deus, não estreitando o caminho de nossas vidas simplesmente em nossos cálculos e interesses humanos. Compartilho, para iluminar dos sermões de São Lourenço Justiniano, um bispo, o que ele diz, O homem que quiser fixar os raios do sol no céu sereno de meio-dia ficará cego por sua luminosidade e não o poderá ver. Igualmente quem se esforçar por sondar os segredos dos julgamentos de Deus, pois eles são totalmente inacessíveis, como diz o apóstolo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Consideremos a escolha de Matias. O lançamento da sorte em nada prejudicou a eleição desse glorioso apóstolo, pois como testemunha a Escritura, os apóstolos começaram rezando. E foi sobretudo em resposta a essa oração que Deus lhes inspirou que tirassem a sorte para aquela eleição. Matias recebeu o Espírito com a mesma plenitude dos outros e os mesmos dons espirituais. O Espírito Santo, pousando sobre ele, encheu-o de caridade, concedeu-lhe exprimir-se em todas as línguas, fazer milagres, converter as nações, pregar Cristo e ganhar o triunfo do martírio. Sentar-se-á, enfim, sobre um dos doze tronos com os outros apóstolos, para julgar as doze tribos de Israel, pois assim como foi única para todos eles a graça do apostolado, assim também cada um deles terá o mesmo poder de julgamento. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos pede o amor entre nós e nos dá como medida sem medida a grandeza do seu amor. Ao dizer, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se permanecermos no amor de Cristo, nós seremos capazes de fazer as obras de Cristo. Por isso ele diz, se permanecerdes no meu amor e guardardes os meus mandamentos, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, seremos fecundos discípulos e discípulas dele. Porque ele quer nos dar uma alegria que não passa, uma alegria que seja plena. Para encontrar a alegria que não passa, só na medida em que obedecemos ao mandamento principal. Como ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E a medida desse amor é a oferta de si sempre para o bem, sem preconceitos, sem justificativas. Por isso ele diz, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Seremos amigos dele se fizermos o que ele nos manda. Não simplesmente com palavras, mas com o seu gesto de se ofertar totalmente em obediência amorosa ao Pai, por amor de nós e para nossa salvação. Assim, somos chamados a participar da sua intimidade. Não como servos, mas como amigos. Por isso ele diz, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Ele nos escolhe. Não somos nós que primeiro escolhemos a Deus. É Deus quem nos escolhe em Cristo. Para que nós, por esta intimidade, sejamos capazes de produzir muito fruto e fruto que permaneça. E tudo o que pedirmos ao Pai, se formos de verdade, dele íntimos, nos será concedido, na medida em que nos amarmos uns aos outros. Neste dia de São Matias, Apóstolo, convença-nos Deus de que o que vale é o amor. Ilumina-nos o que reflete nas homilias São João Crisóstomo, quando diz, falando dos atos dos apóstolos, para compreendermos que é Deus quem conduz os destinos da nossa vida. Pedro levantou-se e disse, disse da escolha, Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor dos seus, ele porque era o primeiro do grupo apostólico, foi o primeiro a tomar a palavra, dizendo, é preciso escolher dentre nós alguém. Escolheram, mas não escolheram por si, escolheram pela ação do Espírito Santo. As escolhas serão sempre acertadas e bem fecundas, na medida em que forem feitas pela ação e iluminação do Espírito Santo. Supliquemos esta graça, porque vivemos a nossa vida diariamente, de escolhas, de escolhas que nos levam para o bem, ou de escolhas que nos fazem fracassar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.